As minhas lágrimas não paravam de cessar. A tristeza estava no meu próprio olhar, no meu próprio rosto. Não tinha palavra mais amiga para falar a alguém. Não tinha mais o sorriso, não tinha mais as piadas, tudo ali se foi. Um dia, sem noites dormidas, mal dormidas, foi quando eu conheci, através de um vídeo, porque eu já não sabia mais o que fazer, e o Espírito Santo, de certa forma, a Deus falando comigo, no meu coração, liga o computador, procura uma palavra de Deus para você, para você se alimentar e se preencher. E quando eu assisti pelo canal do YouTube, Darleide Alves, Mulheres Cansadas, aquela pastora falou tudo ao meu coração. Ela, como se estivesse sentado na sala comigo, olhando para mim, ela falou tudo o que eu precisava escutar. E a Darleide falou exatamente assim, se Deus não estiver no centro da vontade, e primeiro no centro da vontade sua, você não vai ser resgatado pelo resto, você nunca vai ter o resto, porque o resto é consequência. Quando você se preenche de Deus, você tem as outras coisas como consequência. E eu reconheci que ali existia um Deus, que aquele Deus estava me alertando, que Ele tinha mandado anjos, anjos para me socorrer, para me tirar daquele poço, e aquela mão dEle, forte e estendida, estava a me resgatar. Então, quando ela falou sobre uma mulher cananeia em Mateus 15, era Mateus 22, mais versículo 15, ela falou sobre migalhas, que aquela mulher também não tinha mais nada a oferecer. E ela nem era da tribo de Jesus. E naquele momento eu era da tribo de Jesus. Eu sabia que mesmo ela foi ouvida, imaginei eu, que era filha de Deus. Então, Deus está para todas as tribos, Deus está para todas as raças, Deus está para todas as culturas. Deus é Deus pleno. Ele é misericordioso. Ele nos ama verdadeiramente. E naquele momento, Ele estendeu as mãos dEle para mim. E Ele me socorreu. Depois de assistir o vídeo da Darlay de Alves, depois de escutar aquela mensagem linda, e de socorro, eu decidi uma coisa na minha vida. Primeiro, eu sairia daquela vida, daquela história. O segundo, foi me preencher mais com a palavra de Deus. Foi, decidi buscar mais vídeos que falassem de Deus, assistir outros programas que falassem de Deus, e encontrei num único lugar. Eu procurei também estudos bíblicos, para começar a fazer, para ser preenchida. Eu me lembro que eu pedia DVD e vinha grátis para mim. E essa gratuidade, você me deixava assim, como assim? É grátis mesmo isso? É, vai chegar na sua residência. E eu ficava assim, será? Daí ficava aquela dúvida, né? Mas, eu fui agraciada por vários presentes, por vários mimos. E fora que alguém orava por mim. Tinha anjos orando por mim, porque eu mandava mensagens, e eles oravam por mim. Então, eu acredito que, a cada passo, a cada momento, eu fui alimentada por anjos de Deus. e esses anjos que vieram na minha vida, não tem preço a pagar. Porque naquele momento, eu fui resgatada por eles. E hoje, quando eu falo, quando eu mando, e eu peço, às vezes, até brindes para mim, que são os mimos, que eu considero de Deus para a gente, esses presentes para a gente, eu distribuo também. porque, assim como eu fui resgatada, eu quero que outros sejam resgatados. Para mulheres cansadas, nesse exato momento, assim como eu estava, eu desejo que procurem vídeos, tanto no YouTube, Facebook, Instagram, sobre a Novo Tempo. Conheça os programas todos, porque você precisa se alimentar da palavra. Se você está assim como eu estava, existe um canal de libertação, de resgate de vidas. E lá você vai encontrar anjos, anjos que oram por você, anjos que te dão um estudo para você se alimentar também da palavra. E um dia você vai poder sorrir novamente, assim como eu. Sem mazelas, sem mágoas, sem roncô, mas com a salvação e libertação de Cristo. Ele sim, é para a honra e glória total dele, somente dele. Mulheres cansadas, jamais. Amem a Deus, se amem, e o resto é consequência. Amém. Amém.